Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo de pacotes de artes. O link para vocês baixarem eu vou deixar na descrição do vídeo. São 10 artes em PSD para vocês editarem com a Photoshop. Vou mandar também as fontes. Todas as thumbs no estilo canal de música. Algumas aqui são no estilo de São João. Tudo editável para vocês fazerem as alterações aí. Aí quando concluir o download vai estar assim, a parte compactada. Vocês têm que extrair. E é isso aí pessoal. Se inscrevam no canal. Curtam, compartilhem. E até a próxima.